Casa de Peixes, a mal fadada Casa de Peixes, que eu gosto da luta, apesar de eu achar o Afrodite um personagem bosta, a luta é bem da hora, ele tacando as florzinhas, destruindo a armadura do Chum, e agora você não tem mais corrente, você tá fudido dele, aí tem o fanservice pro Chum, né? Mano, quem reclama que acha o Chum um personagem bosta, puta que pariu, mano, ele destrói o Afrodite com a tempestade nebulosa, isso é uma referência a Andrômeda, que na verdade as correntes compreendiam o poder dele, na verdade o mestre dele fala, você é muito mais poderoso sem as correntes de Andrômeda, é mal da hora, porque o Chum é pacifista, ele não quer lutar, sempre tem aquele negócio que fala que se você for pegar pra ver direitinho, o cavaleiro mais forte dos cinco é o Chum, é que ele tá de boa, é que ele não quer lutar, Não, 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 eu tô de boa, eu tenho um monte de fangirl, vou lutar pra quê, tá ligado? Ele tem mais o que fazer Posso chamar o Wick? É, né, o Wick gosta de lutar, ele vai lá